Música Começando o informe 13 pela Teresópolis TV, oferecimento Piso Show. Na Piso Show você fala com os donos e restaurante Self Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Teresópolis abre licitação para compra de produtos da agricultura familiar. A Prefeitura de Teresópolis publicou o edital que tem por objetivo a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda escolar. Elaborado em conjunto com entidades representativas da agricultura familiar em Teresópolis, o cardápio estabelecido para o período de setembro a dezembro foi adequado pela nutricionista da Secretaria de Educação com base no potencial produtivo do município. Os convites para distribuição eletrônica estão no site www.teresópolis.rj.gov.br no campo Licitações, retirada de edital. Banqueiro paga mais de 90 milhões de reais para ficar em liberdade. O banqueiro Eduardo Plais, preso sob acusação de lavar 90 milhões de reais para uma joalheria que tinha como cliente o ex-governador Sérgio Cabral, pagou a fiança de 90,6 milhões de reais e foi autorizado a deixar a prisão. O Ministério Público Federal acusa Plais e duas sócias pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Preço das passagens aéreas internacionais podem despencar em 2019. A Agência Nacional de Aviação Civil deu autorização para o funcionamento da empresa aérea Norwegen Air em voos regulares no Brasil. A empresa é a terceira maior entre as de baixo custo que operam no continente europeu. A expectativa é que a empresa comece a operar voos internacionais entre Brasil e Europa a partir de janeiro de 2019. Com a chegada da nova empresa e o aumento da concorrência, os preços das passagens podem despencar a partir de janeiro. Encerramos mais esta edição do Informe 13 aqui pela Teresópolis TV. Oferecimento Piso Show. Na Piso Show agora tem parcelamento no boleto bancário e aceita ConstruCard. E restaurante Self Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Voltamos em alguns minutos. A Goaけ da dona daения A Goaけ daренade A Goa que bora Sidney A Goa la técnica A Goaire A Goa aceita A Goa de Sidney A Goa A Goa A Goa Tchau.